Canal Brega Exclusivo Rádio Abra o bote Esquece o filho, anda por teu bota Tudo de uma vez Me bota, me bota, me bota, me bota Porque eu tô com saudade de Santana Taperoca Porque eu tô com saudade Não, saudade Não, saudade Porque eu tô com saudade de Santana Taperoca 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 Esquece o filha da puta, eu boto tudo de uma vez Eu vou até me botar, me botar, me botar Que eu tô com saudade de Santana Tô te ligando outra vez Sei que ele é amigo do meu ex Tudo começou só na troca de olhar Você me fitava querendo me provocar E desse jeito não dá pra controlar Se tu quiser sentar, sabe onde me encontrar Tô te ligando outra vez Sei que é amigo do meu ex Esquece o filha da puta, eu boto tudo de uma vez Me bota, me bota, me bota, me bota Que eu tô com saudade de Santana Que eu tô com saudade, com saudade, com saudade Que eu tô com saudade de Santana Esquece o filha da puta, eu boto tudo de uma vez Me bota, me bota, me bota, me bota, me bota Que eu tô com saudade de Santana Tô te ligando outra vez Sei que ele é amigo do meu ex Que eu tô com saudade de Santana 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 Que eu tô com saudade de Santana